Oi pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é altura de pendente. Pessoal, muita gente me pergunta qual que é a altura do pendente que eu vou colocar na minha mesa de jantar, Erika. A altura ideal é do tampo da mesa até o final do pendente, ele tem que ter de 60 a 90 centímetros. O pendente que eu tô mostrando aqui no vídeo, ele tem esses fiozinhos que dá pra regular a altura, que a gente foi na altura máxima, tem 90 centímetros aqui. Outro uso pessoal que você pode dar pro pendente é usar, por exemplo, em cima de criado mudo, fica super charmoso. Em criado mudo, eu já aconselho a altura de 30 a 50 centímetros do criado mudo até o final do pendente. Ele vai variar até de acordo com o que você vai colocar no teu criado mudo, mas se de repente forem itens, forem objetos baixos, via de regra fica essa medida de 30 a 50 centímetros. Outro local que a gente pode estar usando pendente, por exemplo, é num lavabo. Um lavabo fica super charmoso, tudo depende do estilo do teu lavabo até pra você escolher o pendente. Qual a altura desse pendente? Nesse caso, não tem uma regra específica da altura, porque você vai ter que levar muito em consideração o modelo desse pendente, tá? Mas você pode considerar aí, pelo menos, da altura da bancada até o pendente, 20 a 40 centímetros. Um lugar que também fica super interessante, você tá colocando pendente, é num hall social. Se você mora em apartamento, tem um hall, você pode descer um pendente e ele servir como elemento decorativo do hall. Se for um pendente, assim, mais extravagante, ele vira até uma escultura pro teu hall social. Charmoso, vai dar um efeito bem contemporâneo aí. Você vai surpreender suas visitas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. E olha, gente, não esqueçam de deixar sugestões aqui embaixo. Escreve pra mim sobre o assunto que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo no canal, tá? E pra vocês conhecerem também um pouquinho melhor o meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram. É ericasalgueiroarquitetura. Até a próxima semana, pessoal!